Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Fornecedores no Atacado, aqui onde eu trago para vocês sempre ótimas dicas para se comprar no atacado, revender e obter ótimos lucros aí. Antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe essa dica nas suas redes sociais. E hoje vou trazer mais uma dica super legal para vocês de fornecedores de produtos para tabacaria. O mercado de tabacaria costuma ter pouca concorrência, mas os poucos estabelecimentos que focam nisso prezam muito pela sua qualidade. Portanto, vou te dar algumas dicas para escolher o melhor fornecedor para o seu negócio e se destacar nesse segmento. E a primeira dica de fornecedor é a Tabacana Smoking Shop. Essa empresa, além de fornecimento de produtos para tabacaria, também trabalha com cutelaria, roupas, comidas e outras coisas. É considerada uma criadora de tendências e inovações nesse segmento. Para realizar o pedido nessa loja, é preciso gastar no mínimo R$ 1.500. Ela possui o prazo de envio de até 3 dias úteis, em várias modalidades, e permite o parcelamento em 18 vezes no cartão de crédito, através do PagSeguro, além de aceitar também débito, boleto e transferência via depósito. E o segundo fornecedor é a Oriente Distribuidora. Essa empresa trabalha com o fornecimento de mais de 45 marcas distintas, todas conhecidas no mercado pela qualidade dos seus produtos. Para ter acesso ao preço das mercadorias, é necessário realizar um cadastro com o seu Cadastro Nacional de Empresas Jurídicas. A aprovação desse cadastro ocorrerá dentro do prazo de até um dia útil. O prazo de envio da compra só será disponibilizado após dois dias da confirmação do recebimento do valor. Mega Tabacaria. Esse empreendimento é considerado um fornecedor de produtos para a tabacaria novo no mercado. Surgiu há apenas 4 anos nesse ramo, e tem como foco principal o fornecimento de produtos de qualidade e atendimento de excelência. Você poderá escolher a melhor modalidade de entrega de acordo com o tempo que deseja esperar. Correios PAC e SEDEX. Entre os produtos fornecidos pela Mega Tabacaria, você encontra narguile, difusor, cachimbos, dichavadores, isqueiros, tererê e muito mais. Para ter acesso a esse produto, basta entrar em contato com o fornecedor através do site ou do telefone que está aparecendo em sua tela. E o quarto fornecedor é a Be Happy. A Be Happy está presente em 5 estados brasileiros com 15 lojas ao total, e seu principal foco é na distribuição de produtos de tabacaria de qualidade, com atenção voltada para as inovações no mercado, internacional e nacional, fazendo importação de todos os itens que achar necessário. Ao concluir o cadastro, basta navegar pelo menu lateral esquerdo e escolher o tipo de produto e quantidade que deseja adicionar à sua cesta. As formas de pagamento disponíveis são depósito bancário ou cartão de crédito através do PagSeguro. JBV Tabaco é uma empresa tacadice que comercializa e distribui seda acessórios presentes em cigarro com foco voltado para compradores que têm o intuito de revender através de um pedido com o valor mínimo estabelecido por eles. Vale ressaltar que o fumo é um produto que eles só vendem para o estado de Santa Catarina. Cifal Distribuidora A Cifal Distribuidora surgiu em 1984, porém só se tornou uma empresa independente em 2014 e hoje é uma das líderes no fornecimento de produtos de tabacaria no Brasil. Está presente em seis estados na região sul, sudeste e centro-oeste. E conseguiu atender todo o território nacional. Com uma equipe de 76 funcionários, possui um sistema de pronta entrega e uma equipe exclusiva aos pontos de vendas e parcerias. É solicitado um cadastro antes da liberação dos preços e disponibilização da compra na plataforma. A empresa oferece promoções semanais através dos e-mails cadastrados no site. O nosso sétimo fornecedor é o Rei da Tabacaria. Essa é uma empresa de tabacaria atuando no mercado há seis anos. Recentemente atualizou o site para torná-lo mais alternativo e melhorar a experiência dos seus parceiros no processo de compras através dessa plataforma. Aceita pagamentos em transferência, depósito, cartão de débito, cartão de crédito e boletos bancários. Comece a pesquisar. Agora que teve acesso a alguns fornecedores de produtos de tabacaria no mercado e já sabe o que é preciso avaliar ao tomar essa decisão, comece sua pesquisa com toda a paciência e dedicação para que não se arrependa futuramente. Apesar das informações disponibilizadas aqui sobre essas diferentes empresas, nós não nos responsabilizamos pelos contratos e parcerias realizadas com elas. Sendo de sua responsabilidade se certificar se de fato vale a pena esse relacionamento. Coloque na cabeça que pesquisar um bom fornecedor nunca é perda de tempo. Espero que o artigo sirva de incentivo para o seu processo de busca. Enfim, pessoal, espero que essa dica possa ajudar vocês a empreender, comprar no atacado, revender e obter ótimos lucros aí. Bom, e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Até a próxima, pessoal!